Turistas que faziam o tradicional passeio de bugue nas dunas do Ceará foram assaltados, ou quase foram assaltados hoje. Vamos ver a imagem gravada por um dos passageiros. Olha o que aconteceu. O carro estava passando pelas areias da praia, passeando pelas areias de Cumbuco, em Fortaleza, e dá de cara com dois homens. Eles estão armados e tentam fazer o bugue parar. É tudo muito rápido. O motorista acelera e vai embora. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, que investiga o caso, reforçou a importância das vítimas registrarem o boletim de ocorrência. Equipes da Polícia Militar reforçaram o policiamento no local. Imagine o susto e o risco que correram esses passageiros.